Oiii gente Começando mais um vlog ai pra vocês E hoje ta chuvoso né bumbu Hoje a gente quer ir na praia de novo na verdade Mas como ta chuvoso a gente mudou nossos vlogs né bumbu E a gente ta indo dar um rolê lá em Nagoya né É isso monestros Então acompanha a gente ai Gente olha onde a gente vai almoçar hoje nesse restaurantezinho Baratinho Mas não vou mostrar pra vocês nesse vídeo Porque a gente vai fazer um vídeo só dele né bumbu Exatamente Então assista lá o outro vídeo ta bom Que vai ta lá no playlist de restaurante Não sei se vocês já vieram aqui ou não Mas ele é um restaurante baratinho né Tipo suquinha E comemos gente Como eu disse esse restaurante é baratinho pro dia a dia né Se você quer comer uma comida japonesa gostosa É só ir nesse lugar eu gostei É a primeira vez que eu falei que eu gostei Parece em Matsuya E é tipo um suquinha né o preço Mas não é tipo carne de boi É mais comida japonesa mesmo É mais comida japonesa mesmo mistura japonesa né bumbu Mas é gostoso E agora a gente ta indo pro... Pra onde que a gente vai bumbu? A gente vai pro lalaporte gente Aqui no Japão Aqui no Japão Não sei como ta no Brasil Mas aqui no Japão as coisas assim Pública Só diminui o horário né Não ta proibido você ir Ou alguma coisa do tipo Tipo acho que a oito horas ou nove horas Eu coloco assim A nove horas Onde junta pessoas Tem que fechar até nove horas Sendo que sempre fecha dez horas Então é só tipo uma hora de diferença né bumbu? Então Ta bem de boa aqui eu acho E mesmo que As pessoas Peguem o covid Não ta tão terrível quanto no Brasil né Aqui ta mais de boa Não ta uma coisa tipo Muito monstrosa né bumbu? Não ta morrendo Um monte de gente quanto no Brasil Que ta né bumbu? Por isso Eu to assustada Acho que o vírus que ta no Brasil É muito diferente do daqui né bumbu? Não é possível Porque aqui ninguém ta com medo assim né A gente fica com medo Porque a gente olha a notícia do Brasil Mas As pessoas que tão pegando aqui Mesmo no Japão Não tão ficando assim Tendo que ficar entubado Essas coisas né bumbu? Então Eu não sei como que ta aí Gente A gente já chegou Bumbu sempre erra O estacionamento bumbu E a gente passou O lugar ta lá atrás Não sei se da pra ver Ta lá atrás E a gente ta aqui A gente passou pelo estacionamento O bumbu fica procurando a entrada E sempre erra E passa né Hein bumbu? Mas sempre a gente faz essa mesma coisa Ultrapassa Tem que voltar Faz yutã Como que fala yutã em português? Balão Aqui fala yutã Que é tipo u Sabe? U-turn 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 Acho que é yutã Aí fica yutã Aí ó Tamo voltando Olha o lalapoto A gente tem um lalapoto aqui em Nagoya né bumbu? Antes só tinha Osaka né? E Shizuoka alguma coisa assim Mas agora a gente tem em Nagoya também Tem dois em Nagoya Tem um perto lá do Ikea E um aqui né? Aí bumbu Conseguiu entrar no estacionamento A gente sempre entra por aqui Porque a gente sempre faz dar balão né bumbu? Ai 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 Vamos pegar o papelzinho do estacionamento Aqui tem que pagar estacionamento bumbu? Acho que era 2 ou 3 horas de casa É? Tem lugar que tem que pagar e tem lugar que não tem Então nunca sei Olha gente Já tô na loja aqui no Dentro tô na loja de Que chama Sem Marca A loja chama Sem Marca Aqui ó Nude E acho que eu vou comprar esse aqui ó Tava querendo pra colocar cotonete Ele é uma caixinha acrílica Pra colocar cotonete 450 ienes Essa loja é muito legal Porque não tem nada ó Não tem letra Não tem É A marca É sem marca mesmo Tudo As maquiagens é tudo Sem letra Sem nada Porque a A marca é sem marca Tudo E tem um monte de coisa Tem até coisa de Pele Que é bom As japa gostam pra caramba As coisas da pele De pele aqui né Bubu Bubu já tá cansado aqui E aí Bubu? Começou a fazer digestão É É Aí tá com sono? Você vai dormir aí Gente Olha a fila Essa loja sempre tem fila né? É de propósito Vamos falar que é de propósito Nossa Toda 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 Tem fila né Bubu? Porque parece que tá bom as coisas Aí ali falam Tá fila O negócio tá bom lá dentro Aí entra todo mundo Aí eles ficam devagar ali no caixa Pra fazer fila Pra fazer fila Não No mercado e assim também Porque enquanto a pessoa tá na fila No mercado Ela pensa Ih esqueci aquilo lá Entendeu? Se fosse rápido Na hora que ela esquecer Ela tem que ir embora já Gente Já voltamos pro carro aqui Ih quase não filmei lá Porque a gente só andou mesmo né Bubu? A gente só fez uma caminhada dentro do shopping A gente só entrou em duas lojas só dentro do shopping E em uma das lojas que é o de 3 dólares Sabe? 3 Coins 3 Coins 3 Coins Não sei como que chama Mas em japonês chama Suri Coin Shop Ah é Shop né Que é o loja de trezentão Que tem coisa que não é trezentão também Mas a maioria é trezentão Eu comprei esse negócio aqui Que ele é Ele é duro Mas ele é Como que fala isso Bubu? A minha rede Ele é uma rede dura assim ó E é um saquinho Pra mim poder botar shampoo Sabe? Quando vai pra viajar Vai pra praia Porque tá chegando o verão aí Quer dizer Já tá aí o verão Aí dá pra colocar o shampoo Condicionador E sabão aqui E já levar pro chuveiro assim Entendeu? E mesmo que eu coloque ele molhado Não tem problema Porque ele é tudo de A minha rede Olha Ele é uma rede bem fininho Só que bem duro Por isso que ele tem o formato certinho Eu comprei isso E o que eu mostrei lá pra vocês Que é esse negócio de shopping Olha que bonito Olha que bonito gente Ele é acrílico Olha Não é vidro É acrílico Pra colocar Altonete Muito bonito Eu tava querendo daqui E o Bubu comprou pra mim Muito bonitinho E o drink que a gente comprou também Nessa mesma loja Só que a gente já bebeu A gente comprou pra beber Peguei Refrigerante de gengibre De indiaeiro E é gostosinho Pra quem gosta de gengibre É bom Porque é bem forte o gengibre É um pouco ardido Não tão ardido quanto O que chama Um do Wilkinson verde lá Aquele lá é muito ardido Não é ardido tanto quanto aquele lá Que meu irmão gosta Mas é um pouquinho ardido Gostosinho Custou R$150 Esse daqui Esse daqui R$450 Como eu já mostrei na loja E daqui R$300 E é isso que a gente comprou Né Bubu Só isso E café pro Bubu Que o Bubu já tomou Tu virou com fora Só isso O Bubu tá com dor no joelho Parece Né Bubu Então não deu pra andar muito assim E o Bubu já tá bem quieto O Bubu quando fica com dor O Bubu fica bravo Então A gente já saiu rapidão E Agora a gente vai tomar sorvete Gente A gente tá indo Daqui tamo na goia Eu queria tomar aquele sorvete de Okinawa de novo Sabe? Aquele Como chama? Burushiro Então a gente vai lá tomar um sorvete de coco Né? Para a alegria do Bubu Para alegar o Bubu um pouco Né Bubu? E aí Gente Chegamos na sorveteria Burushiro Gente Os pontos aí dos lugares tá tudo aí embaixo Tá bom? Se vocês quiserem E se você quer comer um sorvete top de coconut É de coco Venha nessa sorveteria que na verdade é de Okinawa Né Bubu? O Bubu vai lá comprar pra mim Porque tá chovendo eu não quero sair do carro O Bubu Vou colocar a máscara em Já não vou pegar? Desculpa Vou colocar a máscara Ai 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 Bubu é um criança né Só tem tamanho De quem é esse de dois aí? De quem foi comprar Quem foi comprar ganhou um sorvete a mais né? Tava dando um brinde lá Sei Do que que você pegou Bubu? De coco e chico a sapo De experimentar Pra gente experimentar? Aham E pra mim esse bolinha gente Eu pedi um só mesmo Eles fecham né? Você leva? Não O que foi? Ficou? Hum Bom? Hum Chico a sapo maniu Não tô? É de limão né? É um limão de aquinal É tipo laranja Laranja com limão misturado sei lá É um tipo né? É Chico a sapo Chico a sapo O Sprit Ou é Shiku a sapo Chico a sapo Deixa eu ver Hum Hum Bom Gostoso Mas o de coco é o melhor mesmo gente Não tem jeito De coco é branquinho né? era esse muito bom não tem explicação muito bom vou até fazer uns toques muito bom ai gente eu tava doendo pensei que a gente ia embora eu trouxe esse na papelaria aqui eu queria ter ido na papelaria por isso que a gente foi no alaporte só que a gente chegou no alaporte a gente rodou, rodou e não tinha papelaria ai a gente veio na papelaria de ronda mesmo que sono gente gente não achei o que eu estava procurando nossa, o mercado tá mó brilhoso gente um são e agora a gente vai pra casa né Bubu aí me vai dar banho no altar não Bubu que vai dar banho no altar não Bubu que vai dar banho eu odeio essa semana mas eu dou tudo a sexta-feira eu dou tudo a segunda a gente se dar banho no altar quando ele vai encontrar com outras pessoas né quando ele não vai encontrar com outras pessoas a gente deixa assim mesmo a gente aguenta quem não aguenta o cheiro de cachorro é as outras pessoas que não tem cachorro né por isso que a gente se dá banho sempre só quando o altar vai encontrar com outras pessoas acho que ele fez muito cocô será que ele fez cocô a gente deixou é que hoje estava chovendo de manhã mesmo assim a gente andou ah não a gente não andou porque estava chovendo ele não quis andar né ele foi até o pote fez xixi e já voltou pra casa ele não quis andar mais então espero que ele tenha feito cocô ele ficou em casa lá ele faz de tudo pra não fazer em casa né depois fica tremendo lá querendo fazer cocô morrendo de vontade de fazer cocô e não faz não sei como que acontece isso é só fazer cocô né a gente fica com dó dele gente na nossa frente tem uma polícia olha aqui no Japão as polícias eles montam num crown sabia o crown é tipo um molde aqui no Japão né o carro você dá mais top do que eu o crown é tipo topzão tanto é que o nome é tipo coroa e os polícias aqui eles montam num crown né são mó topzão aqui gente aqui os carros da polícia é o carro que tem coisa importante dentro do carro diferente ou alguma máquina alguma coisa assim tem o número 8 no começo né bubo então as vezes tem aqueles carros de polícia disfarçados que por fora não dá pra saber depois eles colocam aqui o negócio vermelho ou viram o negócio vermelho assim em cima do teto então aí se tiver 8 no começo aí já fica já fica depois do número da cidade é depois do número da cidade aí tem alguns números aí depois tem uns 4 números da placa embaixo não os 4 números embaixo é em cima não tem 3 números em cima pequenininho então se o primeiro é 8 quer dizer que é um carro que tem acessório diferente acessório diferente que seria uma polícia né então se o carro tem carro disfarçado ambulância, bombeiro também tudo é 8 aí se o carro for normal e tiver 8 aí fica ligado que pode ser polícia disfarçada aí né bubo aí gente tem um carro aqui não tem 3 números em cima aqui do lado do candi então quando o primeiro número é 8 não os de baixo é os de cima né bubo chegamos na nossa casinha olha tá precisando tirar um mato aqui ó já tá nascendo um monte de mato é ruim vai ficar de chuva é isso mas aqui ó tá tops aqui tá tops normal esse negócio que tá pendurado aqui ó ele é pra espantar bicho ele dura uns 2 ou 3 meses né não lembro quanto era mas e foi isso gente agora a gente vai preparar pra ir lá jantar na casa dos pais do bubo né que a gente vai sempre aí vai umas 2 vezes por mês né bubo nossa o meu cabelo já ficou tudo feio hoje eu enrolei porque o bubo comprou babyliss pra mim mas é isso gente espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau